Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. A gente, na aula anterior, eu apresentei para vocês alguns elementos da circunferência e aí agora o que a gente vai fazer é exatamente estudar algumas propriedades que levam esses elementos em consideração. Claro que a gente não vai falar de tudo, mas vamos tentar falar de algumas propriedades bem bacanas e uma das coisas que eu fiz questão de ressaltar na aula passada foi a identificação que a gente faz entre o ângulo central e o arco, que foi exatamente o que eu estou escrevendo aqui, vou escrever aqui nesse pedacinho aqui. O que eu disse foi o seguinte, se esse ângulo central é um ângulo que tem vértice aqui, no centro da circunferência, o vértice desse ângulo é no centro da circunferência, o ângulo central. E esse arco, a relação que eu tenho entre os dois é de igualdade. Eu vou dizer que esse arco é igual a esse ângulo. Não é muito difícil de você provar que a medida linear disso daqui é proporcional ao ângulo, se você dobrar o ângulo, dobra a medida e assim por diante, mas a medida em graus, a medida em graus desse arco vai ser igual à medida em graus desse ângulo. Beleza? Só que eu tenho outras possibilidades para ângulo, tá? Essa daqui não é a única possibilidade, eu tenho o ângulo bem aqui no centro, o vértice do ângulo bem no centro. E se eu tivesse o vértice do ângulo, aqui, sobre a circunferência? Tá, aqui eu chamo de V. Bom, nesse caso eu digo que esse ângulo é um ângulo inscrito na circunferência, tá? O vértice dele está sobre a circunferência. E aí, a relação que a gente tem é essa, o arco AB vai ser o dobro desse cara, o dobro da medida em graus, a medida em graus do arco AB vai ser o dobro da medida em graus do ângulo inscrito. Ou ainda, o ângulo inscrito em graus mede metade do arco AB. Eu poderia dividir aqui por dois lados, eu teria o ângulo θ medindo metade do arco AB. A gente vai justificar isso daqui e a justificativa dela é bem simples. Embora a minha situação aqui seja particular, ela vai servir para todos os outros casos aí, tá? Então, se eu traçar aqui dois raios... A primeira coisa que eu sei é que esse ângulo aqui, esse ângulo aqui, esse arco vai ser igual a esse ângulo central. Outra coisa que eu sei é o seguinte, que se eu traçar esse terceiro raio, eu divido o meu ângulo θ em... Vou chamar aqui de θ1 e aqui de θ2. E aí eu fico com triângulos isósceles aqui, né? Porque isso a medida é o raio e aqui também é o raio. Então, esse pedacinho aqui é θ2. Esse ângulo é θ2 porque esse triângulo é isósceles. Então, aí a mesma coisa vai acontecer para o lado de cá. Isso daqui vai ser θ1, porque esse triângulo é isósceles. E aí, na verdade, é um exercício que a gente já resolveu, né? Dado esse quadrilátero não convexo aqui, né? Sasa delta, tá? Encontrar a medida desse ângulo. E quando a gente resolveu lá, embora não seja necessário, a gente pode fazer a conta toda de novo, mas a maneira como a gente resolveu, a gente acabou mostrando que esse ângulo é igual à soma desses vértices. Ou seja, vai ser θ1 mais θ2 mais θ. Só que quanto é que vale θ1 mais θ2? Vale θ1 mais θ2, completo ângulo θ. Então, vai ser θ mais θ1 mais θ2, θ mais θ. Então, esse ângulo central aqui, ele vale 2θ. E o ângulo central, pelo que a gente viu anteriormente, é igual ao arco. E aí, a relação que a gente tinha colocado aqui no começo, fica verificada. Ah, mas esse caso é um caso particular e eu teria que considerar, por exemplo, a possibilidade do centro estar fora. É, eu teria realmente que considerar essa possibilidade, mas eu garanto que se você fizesse o que ia acontecer aqui, ao invés de uma soma, você teria uma diferença, mas daria o mesmo resultado. Tá bom? Bom, o ângulo central lá que a gente colocou, que é igual ao arco, ele é o ângulo que tem vértice no centro. Aí, quando o vértice sai do centro, a gente chama esse tipo de ângulo de ângulo excêntrico. Tá? O excêntrico significa fora do centro. E aí, a primeira possibilidade foi aquele do ângulo estar sobre a circunferência, que a gente não chama de excêntrico, mas chama de ângulo inscrito. Tá? Agora, vamos dar uma olhada nas outras possibilidades. E uma delas é essa, de você ter o ângulo fora do centro, ou seja, um ângulo excêntrico, no interior da circunferência. Ou seja, o vértice está no interior da circunferência aqui. Bom, e aí eu quero... Bom, esse daqui eu chamei de arco AB, aqui vai ser o arco CD. Tá? Vamos ver quanto é que vai... Como é que eu vou conseguir relacionar esse ângulo θ com os arcos ali. Se eu ligar do A para o D, ou do C para o B aqui, ligando aqui, vou ligar do A para o D que fica maior, dá para escrever. Ligando do A para o D, esse ângulo aqui, eu sei quanto ele vale. A gente viu lá no anterior que o ângulo inscrito é metade do arco. Então, esse arco mede AB sobre 2. E agora, olhando para esse outro ângulo inscrito aqui. Esse arco aqui, ele mede CD sobre 2. Tá? Bom, se você agora parar para olhar esse triângulo que eu estou pintando aqui, olhar para esse triângulo aqui, você conhece dois ângulos internos dele. E a pergunta que você está fazendo é sobre o terceiro... Desculpa, o externo do terceiro ângulo. A gente conhece um teorema que diz que a soma de dois ângulos internos é igual ao externo do terceiro. E, portanto, aqui eu vou chegar à conclusão que θ é igual a AB mais CD sobre 2. Então, onde, claro, AB e CD vão ser as medidas dos arcos em graus que vão ser iguais aos ângulos centrais correspondentes. A outra possibilidade de ângulo excêntrico, uma outra possibilidade de ângulo excêntrico, é você ter agora o vértice do ângulo lá do lado de fora. Fora da circunferência. Aí eu vou chamar esse ângulo de ângulo excêntrico, ou seja, o vértice está fora do centro e está no exterior da circunferência. Então, isso é um ângulo excêntrico exterior. Tá? E meu problema é encontrar quanto ele vale. E eu vou resolver usando o mesmo argumento que a gente usou para calcular o excêntrico interior. Tá? Então, eu vou ligar... Ligar o A do A até o C. E quando eu faço isso, esse ângulo aqui, ele é a metade desse arco, ou seja, ele é CD sobre 2. E esse ângulo aqui, que também é ângulo inscrito, é AB sobre 2. Agora eu vou considerar esse triângulo aqui. Nesse triângulo eu conheço dois dos seus ângulos internos e a soma desses dois dá o externo do terceiro. Então, quanto é que vai medir um deles? Vai ser a diferença entre o externo e o segundo ângulo que eu considerei ali. E, portanto, eu vou ter aí θ igual a diferença. Sobre 2. Em geral, eu teria que colocar que isso aqui é em módulo, né? Para não ficar com medida negativa. Mas no meu desenho aqui não. No meu desenho eu já ajeitei o AB e o CD para eles ficarem direitinho, não precisar do módulo para comentar o desenho. Mas você aí pode usar o módulo. Se trocar as letras, você não vai ter problema. É claro que você agora pode considerar vários casos particulares onde o vértice está em uma posição particular que para um exercício. Não é interessante a gente fazer o cálculo de todos. Eu poderia, por exemplo, considerar aqui uma possibilidade. Algumas têm nome, tá? Vamos chamar aqui de... Esse daqui é uma linha secante e aqui uma linha tangente. Uma linha tangente e uma linha secante. Esse ângulo, por exemplo, aqui tem o nome. De ângulo de segmento. Por quê? Ele diz respeito a um elemento que eu não apresentei para você, porque é um elemento que envolve uma região, não só linhas, tá? Mas essa região aqui entre o arco e a corda é chamada de segmento de círculo, tá? A gente vai falar mais tarde aí, quando estiver falando de área principalmente, dessas regiões aí que têm nomes especiais, tá? Aí esse ângulo seria um ângulo de segmento, tá? E o que que ele... Será que eu preciso... Eu preciso de uma outra fórmula para resolver isso daqui? Ou será que eu posso, usando as coisas que eu já tenho, chegar até o valor que me interessa? Bom, esse daqui, ele é bem legal, porque como essa reta é tangente, tá? Eu vou ter esse ângulo reto aqui, tá? E se eu ligar daqui para cá, esse ângulo vai ser igual a esse, tá? Vou chamar aqui de ângulo x, ângulo x, e esse daqui é o ângulo teta. Não, esse daqui é o ângulo central. Vou chamar esse daqui de teta. Bom, pelo que está nessa figura aqui, o que eu sei é que x mais teta dá 90. Tá? Porque esse ângulo aqui é o ângulo reto, aqui é x, esse daqui é teta, x mais teta dá 90. Agora, olha só, se esse arco é o arco AB, esse ângulo central é o ângulo central AB. Olha o que vai acontecer. O ângulo central AB mais x mais x tem que dar 180. 180, ou seja, 2x mais AB tem que dar 180, que é só um dos ângulos internos do triângulo. x mais x mais AB. Se eu dividir essa equação toda por 2, vou ter... Dividindo tudo por 2, eu vou ter x mais AB sobre 2, igual a metade de 180, que é 90. E aí, olha só, x mais teta dá 90, ou seja, teta é o suplemento, o complemento de x. E x mais AB sobre 2 também é 90, ou seja, AB sobre 2 é o complemento de x. Como o complemento do ângulo é único, a única conclusão que eu posso chegar é que o teta é igual a AB sobre 2. que é a maneira de a gente calcular ali o... Agora, uma coisa interessante é que esse ângulo, embora ele tenha esse nome aí de ângulo de segmento, ele é um ângulo que tem vértices sobre a circunferência. Então, ele se comporta do mesmo jeito que se comporta o ângulo inscrito. E realmente, o ângulo inscrito era metade do arco. Então, acabou que você chegou à conclusão de que esse caso especial é bem parecido com o caso que você já tinha estudado. Outras possibilidades que eu não vou fazer aqui é de, por exemplo, considerar uma circunferência e duas tangentes. para esse ângulo de teta aqui. Poderia fazer isso? E aí, eu ia ver que uma maneira de interpretar isso seria você usar uma coisa que você já tem. Chama aquele ângulo de ângulo excêntrico exterior, e diz que ele vai ser igual a esse arco menos esse arco sobre 2. Só que esses dois arcos aqui são arcos especiais, porque a soma deles dá 360. Esse arco mais esse arco dá 360. Então, usando essa particularidade, você pode encontrar aí uma outra relação, você vai ver, no fim das contas, que esse ângulo aqui é o suplemento desse arco que você tem. Você pode depois tentar fazer isso daí, mas acho que com essas relações que a gente estudou até agora, já é possível você resolver aí uma quantidade bem grande de exercícios e seguir aí com os seus estudos. Tá bom? Então, a gente fica por aqui por hoje e até a próxima. Obrigado. Obrigado.